Ildebrando de volta. Se você é da galera mais nova que acompanha a gente aqui na TV Antagonista, talvez você não se lembre de Ildebrando Pascoal. Você que tem mais de 22 anos de idade se lembra com toda certeza do assassino da motosserra. Alguém que começou a ser um amigo não tão querido pelos congressistas depois que isso veio à tona, mas que era sim muito bem relacionado no Congresso Nacional, um parlamentar do Acre, um militar, um policial militar, na verdade, um coronel da Polícia Militar do Acre, que foi eleito com grande votação. Ele foi preso em 1999 e condenado a mais de 100 anos de prisão. Vou ler aqui os crimes pelos quais ele foi condenado. Homicídio, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Ele ficou num entra e sai da cadeia, progressão de regime, a qual ele tem direito pela lei brasileira. Ele está em cadeira de rodas neste momento. Ele já havia sido beneficiado com regime semiaberto em outubro do ano passado. Descumpriu algumas regras impostas pela justiça. Voltou a ser preso em janeiro. E agora, a juíza Luana Campos, da vara de execuções penais da capital do Acre, resolveu promover essa progressão de regime de novo. E o Debrando Pascoal se tornou conhecido no Brasil, não exatamente pelo rol de crimes e pela quadrilha que ele foi condenado por comandar, mas por um caso específico. Um mecânico conhecido como baiano, que teria colaborado com um dos rivais dele, recebeu uma punição muito dura por parte dele, um assassinato em que ele foi condenado por participar. Ele foi esquartejado com uma motosserra. E esse crime, no fim da década de 90, foi uma coisa que chocou o Brasil. E é por isso que o Debrando Pascoal ficou conhecido. E é aí que ele perdeu as suas amizades políticas. Aliás, o caso dele foi utilizado como emblemático para justificar como o foro privilegiado funciona rápido por Romero Juca ontem. Romero Juca disse que se o Debrando estivesse na justiça comum, talvez não fosse julgado, porque ali no Acre ninguém teria coragem. E eu pergunto a você, se o Debrando Pascoal fosse seu vizinho, como é que você se sentiria ao saber que a doutora Luana mandou ele de volta para casa? A gente aqui, na TV Antagonista, vai trazer uma entrevista que foi feita pelo portal Acre 24 Horas, da outra vez que ele foi solto, com o vizinho mesmo do Debrando, o João Otoniel. Mas não é um vizinho novo, é um vizinho que o pai dele era amigo do pai do Debrando. Eles cresceram juntos. E você vai ouvir aqui o João Otoniel dizendo o que sente de ver, aí o esquartejador da motosserra ser solto pela justiça brasileira e voltar a morar ali, porta a porta com ele. Vamos lá. Rapaz, eu como vizinho, recebo ele aqui de braço aberto, porque ele sempre foi um bom vizinho, um bom pai, né? Sempre atuou a gente muito bem, muito amigo do meu pai que já faleceu, né? Sua esposa, família, você que está aguardando ele há muito tempo. E como nós aqui vizinhos, né, recebemos ele aqui como um bom amigo e um bom vizinho. A lei ampara a soltura dele, então, é uma questão de justiça para você? Rapaz, para mim a justiça, né, a importante é de Deus. E já que está dando essa liberdade para ele, é de grande importância e merecida. Bom, aí está todo mundo pensando, ah, esse João Otoniel é doido, não sei o que. É o seguinte, conversei com as pessoas que são lá do Acre, com jornalistas que são meus amigos profissionais, e o que eles explicaram é o seguinte, essas pessoas têm relacionamento há muito tempo, são famílias que se conhecem. E esses bairros tendem a ter uma criminalidade muito elevada de pequenos crimes, de roubos, de furtos, de você não poder deixar o seu filho ir brincar na rua à noite, de não poder deixar o portão aberto. E mesmo o Debrando Pascoal estando numa cadeira de rodas, quando ele está no bairro, ninguém assalta a casa dos vizinhos. E é por isso que as pessoas ficam aliviadas quando ele está de volta no bairro. Vocês vejam o que é o Brasil profundo. Enfim, é uma reflexão que eu deixo para cada um de vocês que está assistindo fazer. As coisas são como são. Não estou aqui para fazer juízo de valor, estou aqui para mostrar a vocês a realidade. Está aí o vizinho do Debrando Pascoal, coisa que você só vê aqui na TV Antagonista.